Força Nacional de Segurança vai ficar por mais 60 dias em Rondônia para ajudar as vítimas da cheia do Rio Madeira. E veja também, inaugurado no Distrito Federal, centro de comando e controle que será usado na Copa do Mundo. No total, já são seis nas cidades que vão sediar o Mundial. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Moradores de São José do Rio Preto, São Paulo, recebem mais de 2.500 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Momentos históricos e homenagens em forma de selo. Você pode sugerir temas para os selos que serão emitidos no ano que vem. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer no estado de Rondônia por mais 60 dias para ajudar nas ações de apoio às vítimas da cheia do Rio Madeira. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Essa prorrogação foi um pedido do governo do estado. Com isso, a Força Nacional vai continuar na ajuda ao atendimento à população, na transferência de famílias que foram afetadas pelas enchentes e fazendo a segurança das rodovias. Pela rede social Twitter, a presidenta Dilma Rousseff destacou esse apoio da Força Nacional, tanto em Rondônia quanto também no Rio de Janeiro, quando amanhã vai iniciar as ações de ajuda na pacificação e segurança do Complexo da Maré. Segundo a presidenta, as Forças Armadas, mais uma vez, demonstram compromisso com o país em duas ações muito importantes. Hoje, em São José do Rio Preto, São Paulo, foram entregues mais de 2.500 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Uma oportunidade para muita gente ter o primeiro endereço. São tantas casas que chegam a se perder de vista. Quem sai ganhando são as famílias de baixa renda de São José do Rio Preto, que vão morar em uma das 2.508 unidades dos residenciais Lealdade e Amizade. A construção, financiada pelo programa Minha Casa Minha Vida, foi inaugurada nesta sexta-feira, dia de expectativa. Muitos moradores já foram receber as chaves da casa própria. A cerimônia teve a participação da presidenta Dilma Rousseff. Logo na chegada, ela visitou uma das unidades do residencial. Esse já é o terceiro empreendimento entregue em São José do Rio Preto por meio do programa. As casas têm sistema de alimentação por energia solar. Possuem uma sala, dois quartos, cozinha e banheiro, além de área de serviço. E as famílias que vão para a casa nova já estão se preparando para a mudança. Essa aqui é a casa da Camila, do Beto e do Cauã, uma das famílias beneficiadas com a entrega do residencial Lealdade e Amizade. Faz dias que eles arrumam tudo em malas e caixas. Não vejo a hora já de mudar. Já fui lá, já tirei várias fotos. Nossa, muito feliz mesmo por ter conseguido. Só de a gente ter conseguido a casa, vai mudar completamente. Tanto nosso orçamento, tanto nossa vida. A família do Ocimar e da Cláudia também vai se mudar para o Lealdade e Amizade. Após mais de 15 anos de espera, eles já pretendem deixar a casa nova em ordem amanhã mesmo. Minha casa é minha vida. Onde lá que eu estou, lá eu vou cuidar, vou crescer, fazer alguma coisa. É meu, né? E dentro de um mês já vão ser abertas inscrições para mais um empreendimento no município, que acaba de ser aprovado pela Caixa Econômica Federal. Mais 1.300 casas construídas pelo Minha Casa Minha Vida. Esse dinheiro que nós estamos colocando aqui nessa casa e colocamos em todas as casas do Minha Casa Minha Vida é dinheiro pago por todos os brasileiros. É dinheiro do imposto de todos os brasileiros. Esse programa não vai parar, não. Nós vamos deixar pronto o Minha Casa Minha Vida 3. Então a senhora pode ter certeza que o povo brasileiro não deixa um programa como esse parar. Garantir o acesso à terra. Desde 2011 foram assentadas pela Reforma Agrária mais de 75 mil famílias. Uma área que equivale às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. E além da propriedade da terra, os agricultores são beneficiados por outros programas de assistência. A nossa reportagem foi até um assentamento em Unaí, Minas Gerais, para conhecer a história da família do Seu Divino. O caminho até chegar na terra própria não foi fácil para o casal de agricultores Deliane e Seu Divino. Para chegar no assentamento nós ficamos cinco anos, né? Para a espera, demandando terra, espaço, demandando fazenda que viesse ser o assentamento, né? Hoje o casal vive com os dois filhos no lote 25 do projeto de assentamento da antiga fazenda Papa Mel, na zona rural da cidade de Unaí, em Minas Gerais. No total, são 28 famílias assentadas em propriedades de cerca de 23 hectares. Seu Divino e Deliane tiram o sustento de uma pequena produção de leite da Horta, do Pomar e recebem ajuda de programas sociais do governo, como o Bolsa Família. Ajuda muito porque você compra material de escola, você compra roupa para as crianças, você compra verdura, ajuda muito na alimentação deles. Para Valdivino, a mudança mais importante a que a família teve acesso depois do reassentamento foi a luz elétrica. O programa Luz para Todos, que traz para nós, além da geladeira, a televisão, nós temos a mesma energia que temos na cidade. A força que chega aqui, a mesma capacidade, potência, pode ligar qualquer equipamento. Nos últimos três anos, cerca de 75 mil famílias conquistaram seu pedaço de chão com a reforma agrária. Mas apenas o título da propriedade não é o bastante. É preciso garantir meios de produção adequados para manter as famílias no campo com qualidade de vida. Nós estamos zelando não só por um processo de desapropriação pela desapropriação, mas por um olhar qualificado para o território nacional, garantindo que os projetos de assentamento de fato se tornem projetos de assentamento sustentáveis e as comunidades rurais assentadas sejam comunidades autônomas e sujeitos do processo de desenvolvimento econômico local. A reforma agrária feita nos últimos três anos soma mais de 350 projetos de assentamento, o que corresponde a uma área de 2,5 milhões de hectares. A extensão equivale, por exemplo, às cidades de São Paulo e Rio de Janeiro juntas. Do total de agricultores, pelo menos um terço tem acesso à assistência técnica. Dona Fátima também faz parte do reassentamento do Papa Mel e diz que tira 400 reais por mês com sua horta. A gente tem o alface, a corvo, o cheiro verde, a abóbora, a batata, a gente passa para o outro parceleiro que leva para a feira e também tem o leitinho, tem os porquinhos e tudo aí já serve, vai incrementando mesmo a nossa renda, é isso aí. Nós estamos nos articulando com praticamente todos os municípios, tentando uma articulação com os municípios onde nós temos assentamentos, para lá instalar a sala da cidadania do INCRA em parceria com os municípios ou com inclusive entidades de classe, para possibilitar que essas políticas públicas cheguem lá na ponta de forma mais célebre e mais ágil para os assentados e as famílias que nós vamos estar atendendo. Elas poderão ir até esses ambientes e inclusive utilizar um portal que o INCRA estará disponibilizando para fazer o processo de renegociação das dívidas. E hoje você deita aí na sua cama, você olha para cima e agradece a Deus, estou dentro do que é meu, não é? O Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicado, IPEA, informou hoje que houve troca de informações na pesquisa Tolerância Social à Violência contra as Mulheres, divulgada no último dia 27. Na afirmação Mulheres que Usam Roupas que Mostram Corpo Merecem Ser Atacadas, o dado divulgado foi de 65%, mas o percentual é menor, 26%. O IPEA divulgou nota lamentando os erros cometidos. A pesquisa pode ser conferida na íntegra no site do Instituto. A possibilidade do consumidor poder escolher o sistema de pré-pagamento da energia elétrica foi aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. E é de lá que a repórter Carolina Becker traz os detalhes para a gente. Boa noite, Carolina. Boa noite, Renata. Segundo o texto aprovado, a adesão do consumidor ao pré-pagamento é voluntária e de graça, mas vai depender se a distribuidora vai ou não oferecer essa modalidade na sua área de concessão. Quem vai nos dar mais informações sobre isso é Marcos Bragato, da ANEEL. Boa noite, Marcos. Quais são as vantagens dessa modalidade para o consumidor que aderir? Bem, boa noite. O consumidor, ele tem nessa modalidade de pré-pagamento a possibilidade de fazer uma melhor gestão sobre o seu consumo. Então, semelhante ao que acontece no sistema de telefonia, ele vai adquirir créditos de energia de forma antecipada para consumir posteriormente. Com isso, ele vai também ter na sua unidade consumidora um medidor eletrônico e dentro da sua residência, no caso de uma residência, ele vai ter um display, um mostrador, informando para ele o decréscimo gradativo desses créditos que ele vem consumindo. Então, isso faz com que ele se torne um consumidor muito mais consciente, vai utilizar mais racionalmente essa energia. É o que a experiência nos demonstra, tanto de outros países como dos projetos pilotos já implantados no Brasil. Quem que vai poder aderir e como que vai ser feito esse processo? Bem, a adesão, ela é liberada a todos os consumidores que são atendidos em baixa tensão, que nós chamamos consumidores do grupo B, independente da classe de consumo, pode ser residencial, comercial, industrial, rural, poder público, independente da classe de consumo. Então, esses consumidores, a partir do momento que a distribuidora oferecer o serviço, ele, então, passa a ter a opção de aderir ou não ao pré-pagamento. E o que é importante dizer também, uma vez que ele faça adesão ao pré-pagamento, se ele não estiver satisfeito, ele pode retornar ao sistema convencional a qualquer momento. Quando que essa modalidade vai estar disponível para o consumidor? Nós estimamos que essa modalidade esteja disponível, provavelmente, até o final de 2014, início de 2015. Porque nós temos algumas etapas ainda a vencer, de assuntos que não dependem, não são de competência da ANEL, entre eles, a questão da certificação do equipamento eletrônico, que quem faz essa certificação é o Inmetro, e também a questão da tributação. Então, o ICMS, que é um tributo estadual, ele tem alíquotas diferenciadas conforme a faixa de consumo. Então, há necessidade de se definir em cada estado qual vai ser a alíquota a ser cobrada no caso do fornecimento do pré-pagamento. Obrigada pela entrevista. Mais informações no site da ANEL. Renata. Obrigada, Carolina, pelas informações. Uma proposta de oferecer formação continuada aos professores do ensino médio. É o Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que já começou a funcionar em vários estados. A Alessandra é professora de matemática com 24 anos de sala de aula. Ela está participando das aulas de formação. É o segundo encontro de um processo que vai durar até dezembro. Para ela, essa é uma oportunidade para renovar os conhecimentos. E a iniciativa deve motivar o professor do ensino médio brasileiro. A gente tem que incentivar o aluno, né? E é nesse ponto que a gente pensa nesse curso. É ter condição de estar incentivando e motivando o aluno para o ensino médio. Jânio dá aulas de educação física há 10 anos. Ele explica que o Pacto está atualizando a formação do professor para a nova realidade do ensino médio. A partir do momento que eu identifico o ensino médio, que novo aluno é esse, esse aluno que hoje está antenado nas novas tecnologias, então a minha prática também terá que ser ligada às novas tecnologias. O Pacto pelo Fortalecimento do Ensino Médio depende da adesão das secretarias estaduais, de universidades públicas e dos professores do ensino médio. Segundo o Censo Escolar, o Brasil tem cerca de 500 mil professores atuando em 20 mil escolas públicas do país. A ideia é que continuamente ele faça durante a oratividade, que é aquele período que ele tem para estudo na escola, que ele possa aprofundar temas do ensino médio, e isso de uma forma constante, começa agora, mas a ideia é sempre ter continuidade a esse processo, com o apoio das nossas universidades. Então esse pacto, ele vem justamente trazer essa discussão da formação inicial, da formação continuada, em prol de um ensino médio melhor. Momentos históricos e homenagens, tudo isso pode se transformar em selo, e você pode sugerir temas para os selos que vão ser emitidos no ano que vem. Esse é o tema do quadro Participe Desta Semana, onde a gente divulga iniciativas que o cidadão pode participar. Pequenos pedaços de papel que garantem o envio de correspondências para qualquer parte do Brasil e do mundo. Os selos postais surgiram para que o remetente pagasse pelo envio das cartas, já que muitos destinatários se recusavam a receber a correspondência para não arcar com os custos. O Brasil foi o segundo país do mundo a usar o selo postal, depois da Inglaterra. O nosso primeiro selo, ele se chama Olho de Boi, foi lançado em 1843, então nós já temos 170 anos do lançamento do primeiro selo. O enfoque era o valor do selo, então apareciam cifras nos selos, e também efígios. A partir de 1900, a gente introduz isso que a gente faz até hoje, que são selos comemorativos, trazendo aí a construção da história do Brasil. Desde 2005, qualquer cidadão pode sugerir temas para selos por meio da internet. Em 2013, foram em torno de 1.800 sugestões. Dessas, 343 foram escolhidas pelos Correios para serem levadas à Comissão Filatélica Nacional, que analisa sugestões. Atualmente, 15 selos foram lançados por sugestão popular. Em 2013, nós lançamos o centenário de Vinícius de Moraes, o centenário sempre de vida, de uma personalidade como ele. E tivemos também a Jornada Mundial da Juventude, que teve lá estampado a imagem do Papa Francisco, que também teve uma bastante aceitação. O valor médio de mercado de um selo padrão é R$ 1,20. A maioria da população utiliza eles para garantir o envio de suas cartas. Mas, para algumas pessoas, o desenho histórico desses pedacinhos de papel vale muito mais. É o caso de Seu Marinho. O aposentado coleciona selos desde os 15 anos de idade. Durante esse tempo, ele conseguiu juntar uma das mais completas coleções de selos sobre a Revolução Constitucionalista de 1930. E esses selos só foram fabricados durante o período da Revolução. Então, isso se resume no máximo a dois meses. Então, é uma coisa muito rara. Para Seu Marinho, essa coleção não pode ser estimada em dinheiro. Mas outros selos históricos conseguem ser vendidos por valores altos no mercado. Três peças brasileiras, vamos chamar de peças brasileiras, porque é uma carta com os três selos do Olho de Boi. O Olho de Boi foram feitos três valores, 30, 60 e 90 reais. Existe uma carta com esses três selos. Essa carta foi vendida no leilão no ano passado. Saiu em torno dos 400 mil dólares. Para sugerir temas para os selos brasileiros que serão lançados em 2015, basta acessar o site dos Correios ou enviar uma carta para a sede dos Correios em Brasília. O prazo termina no dia 1º de junho. Foi inaugurado hoje o Centro de Comando e Controle do Distrito Federal, que vai ser usado na Copa do Mundo. A unidade, que contou com recursos da ordem de 70 milhões de reais, vai servir como um espaço de operações e inteligência para apoiar instituições que vão cuidar da segurança pública durante o Mundial. O Centro Integrado de Comando e Controle de Brasília é o sexto centro regional a ser inaugurado no país com foco na Copa do Mundo. Durante o torneio, as informações locais sobre segurança pública vão ser repassadas à Unidade de Controle Nacional, também com sede no Distrito Federal, inaugurada no ano passado e utilizada para a Copa das Confederações. Esses centros vão contar com recursos federais e estaduais. Entre os equipamentos custeados pelo governo federal estão centros móveis de comando e controle, plataformas elevadas de observação, delegacias móveis e equipamentos de proteção individual. O valor total dos repasses federais para os centros de comando e controle nas 12 cidades-sede é de R$ 866 milhões. Seis centros integrados de comando e controle já foram inaugurados no país, em cidades que vão sediar a Copa do Mundo. São eles Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Fortaleza. Seis ainda vão ser implementados em Cuiabá, Manaus, Natal, Porto Alegre, Curitiba e São Paulo. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, destacou que a palavra-chave do trabalho dos centros para garantir a segurança é a integração. Com a dimensão territorial que temos, com a estrutura federativa que temos, historicamente nós sabemos que os nossos corpos policiais atuam de maneira não associada, de maneira descoordenada e muitas vezes trombando em competências ou deixando vazios de atuação que não podem ser deixados quando se quer fazer uma saudável política nesta área. A integração, portanto, é peça-chave. É peça-chave para agilidade, é peça-chave para eficiência no plano da atuação na segurança pública. É, e nos dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo, o expediente de trabalho na administração pública federal terá jornada reduzida. Os servidores serão dispensados a partir das 12h30 horário de Brasília e deverão compensar posteriormente as horas não trabalhadas. Os serviços considerados essenciais e aqueles necessários à realização da Copa continuarão funcionando. Da Copa do Mundo para os Jogos Olímpicos de 2016 e os nossos atletas dos saltos ornamentais terão reforço. Em Brasília, foi inaugurado um centro de excelência que oferece mais estrutura à preparação dos atletas. Além de novas instalações, eles contam com técnicos, preparadores físicos, psicólogos e fisioterapeutas. Além do tanque para saltos ornamentais, o Parque Aquático conta com piscina olímpica de 50 metros e semiolímpica de 25 metros. As crianças, os jovens e os adultos treinam juntos em trampolins e plataformas de até 10 metros de altura. É tanta coisa que os menores não sabem nem por onde começar. É muito legal, mas às vezes não dá tempo porque a gente fica enrolando pouco, aí não dá tempo vir nessa e nem naquela ali. Hugo Parise, que já disputou três Olimpíadas e se prepara para participar dos Jogos no Rio de Janeiro, em 2016, treina entre os jovens atletas. Para ele, o centro está entre os mais bem equipados do mundo. Aqui pode ser facilmente a base da seleção brasileira, o centro de treinamento da seleção brasileira. A estrutura que a gente tem aqui realmente é comparada aos melhores centros do mundo. O Hugo é uma referência para todos no centro. A pequena Ana Lúcia, de 12 anos, que o diga campeã brasileira, ela se espelha no experiente atleta para, no futuro, também disputar uma Olimpíada. Porque eu me espelho nele. Eu sempre quero fazer mais coisas visando ele. Acho que eu estou meio que preparada para ir numa Olimpíada. Mas o centro não possui apenas as piscinas olímpicas e o tanque para saltos ornamentais. Os atletas e futuros atletas contam também com o ginásio para treinamento a seco, que fica a poucos passos da piscina. No ginásio, os atletas também treinam juntos, sob a supervisão do técnico de Hugo Parise, Ricardo Moreira. Segundo ele, são poucos os lugares do Brasil que possuem um ginásio como esse. Na preparação de um atleta de alto nível de saltos ornamentais, por incrível que pareça, o treinamento fora d'água é mais importante que o treinamento dentro d'água. Porque enquanto o atleta na água faz um salto, aqui ele consegue fazer cinco. Aqui no seco, a gente não tem a questão do medo, da altura. Então o atleta consegue realizar a técnica com maior perfeição. O centro teve investimento de 800 mil reais do Ministério do Esporte. Dinheiro que visa deixar os saltos ornamentais mais fortes no presente e também no futuro. A expectativa é que a gente consiga fazer uma boa preparação para 2016, uma vez que nesse centro a gente vai ter atletas hoje integrantes da seleção, de saltos, como é o caso do Hugo Parise, e também a descoberta de novos talentos, uma vez que nós vamos ter equipes de base de alto rendimento lá também. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um ótimo fim de semana. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. e a TV do Governo Federal. e a TV da NBR infrale, e a TV do Governo Federal. e a TV,